Um Guerreiro Mó Vamos sair na batalha Não com sangue Mas com o Espírito Com o Guerreiro Mó Vamos sair na batalha Não com sangue Mas com o Espírito Se o nosso querer Vem do nosso Senhor Pois Tua fina flor É o Seu amor Para nos remir Dessa maldição Vem nos deixando a paz Do Seu coração Pois o mundo gold Não sabe o que faz Presos dos deleites Mortos são carnais Oh, Lord E esses homens certos Não sabem Pra onde vão Não, 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 não Com o Guerreiro Mó Vamos sair na batalha Não com sangue A nos proteger E esses homens cegos E esses homens cegos Não sabem E esses homens cegos Pra onde vão Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Quero, 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 quero Mas o Redentor A nos proteger Oh, vem Vem nos conduzir Oh, vem nos dar saber Pois, pois o mundo hoje não sabe o que faz Presos dos tendentes mortos são canais Oh, Lord E esses homens cegos não sabem pra onde vão, não, 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 não O corpo, o guerreiro, oh, 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 oh Um, 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 um Obrigado.